Fica com a chave se quiser entrar Mas não confunda amor com transa mais Sabemos bem o que isso faz A paixão eu estou pindo o amor Mas seguro um pouco pra dizer que minha mão vai Eu posso acreditar Ih, eu sei que vou quebrar a cara outra vez Logo agora em que o pranto se refez Eu vou namorar A ilusão Assim morre o coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se eu ficar ruim De qualquer jeito vou perder Vou perder E eu sei que vou quebrar a cara outra vez Logo agora em que o pranto se refez Eu vou namorar A ilusão Isso fode o coração Que diferença vai fazer se eu ficar no meio De qualquer jeito vou perder Vou perder Vou perder Quem vai namorar a ilusão? Vou pensar que se tem paz e a gente faz mais, faz mais Quem se lembra que na hora pode ter algum sentido? Perdido, barrido, dormindo, escondido no meio do chão Vou pensar que se tem paz e a gente faz mais, faz mais Se você quiser Parar Meu peito explode, espalha pelo chão Mas se for ficar, ficar Se você quiser Parar Meu peito explode, espalha pelo chão Mas se for ficar, ficar Vem Você Meu corpo plefa Vem Vem Estrada aberta Vem Nem precisa seta pra nós dois Vem Bar em festa Vem Com você não presta mais Eu sei que sem você Sem você Sem você Sem você Meu corpo plefa É que sem você Sem você Sem você Meu corpo plefa Vem Estrada aberta, vem, nem precisa seta pra nós dois Vem, pare e festa, vem, com você não presta Mas eu sei que sem você, sem você, meu corpo blepa É que sem você, sem você, meu corpo blepa Eu falei que sem você, sem você, meu corpo blepa Ela veio tarde, e foi tanto alarde Mas ela é linda, até covarde Mas eu não quero não, já sei que é o começo do fim Eu não quero não, já sei o que ela pensa de mim Eu não quero não, na verdade eu quero, mas escondo a vontade O homem é escravo da fala e senhor do que sabe Tô dando um tempo, tô dando um tempo Vou dar um tempo em mim Em nós dois, pra saber se depois Isso é amor de verdade Ou seu corpo acusa apenas saudades Só saudades Só saudades Liar 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 Pra saber se depois Isso é amor de verdade O seu corpo acusa apenas saudades Só saudades Só saudades Diz que vai Mas não leva tudo de vez Não leva roupa mesmo pouca Só as coisas de dormir Quando você vem não tem que ir Diz que vai Então leva tudo Levo o ciúme e o costume Todo seu quase rir Quando você vem não tem que ir Quando você vem não tem que ir Quem sabe Você pergunte e queira me ligar Quem sabe Eu bebi também já pensou Quem sabe Você pergunte e queira me ligar Quem sabe Quem sabe Eu bebi também já pensou Ela foi Mas voltou O dia fez amor 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 O dia fez amor O dia fez amor Quando você vem não tem que ir E não tem que ir Não tem que ir Não tem que ir Nem te amar You know your little cute, love maker Oh, foxy I wanna take you home I won't do it no harm You got to be my, oh, my Oh, foxy lady Now I see, you get down, I sing Foxy You wanna make me, get up and scream Screaming man, oh, foxy I made up of my mind I'm tired to lose my precious fucking time You got to be my, oh, my Uh, foxy lady Yeah Eu prometo o mundo todo, mas você não vem Você que insistia, então isso é um paradoxo Nada nesse mundo vai me fazer bem A não ser um lance infinito Eu dormi aí uma vez Você que me chamou Onde cabe em um, cabe em três Sua prima reclamou Por que não me ligou Por que não me ligou Por que não me ligou Já eram quase seis? Nada vai fazer você abandonar a sua banca Nem se tua mãe te amarrar Nem se tua mãe te amarrar Nem a promessa da sua tia crente em semana santa É Eu dormi aí outra vez Sua mãe que viajou Onde cabe em um, cabe em três Sua prima que ligou Hoje vai ter amor Hoje vai ter amor Hoje vai ter amor Foi bom para nós três Hoje vai ter amor Ou... Foi bom para você E aí outra vez Sua mãe que viajou Onde cabe em um, cabe em três E aí outra vez Sua mãe que viajou E aí outra vez Sua mãe que viajou Onde cabe em um, cabe em três Foi bom para nós 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 três Favela em terra Milícia, que medo Quem foi que matou o João Pedro? Cidade em chamas O tráfico manda Legalismo desse enredo Se você gritar e gemeir e tocar, liga Se municiar, não dormir e cansar Se eu palpitar que você vai morrer, olha só que estrago Aqui já é João Pedro primário Desce para o asfalto Parou, parou Parou, mão pro alto O preto só quer o sossego Tô em choque, mano, tá em choque Polícia, socorro Sem gasolina de novo Me diz quem foi, me diz quem foi Me diz quem matou o João Pedro No nome de Deus Se você gritar e gemeir e tocar, liga Se municiar, não dormir e cansar Se eu palpitar que você vai morrer, olha só que estrago Aqui já é João Pedro primário Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia você é um alvo Todo dia um novo enredo Enquanto isso o Estado faz Do pagador de imposto Um João Pedro Que morre todo dia de desgosto Desempreme Se você calar, alegra endurecer Desmuniciar e dormir, relaxar Se eu afirmar que você vai vencer Saca só o escário Foi brilhar João Pedro primário É o dia todo eu quis lhe dizer Que tudo é pouco para ter você Veja só o que eu já vivi Se é loucura, se é confusão Se é pra sempre uma situação O bom mesmo é nos permitir, permitir É você Me salva desse turvilhão Juro não é fácil não Tudo tão difícil assim Eu não sei O quanto isso vai durar Pode o mundo acabar Eu vou estar aqui Estar aqui E eu sei Que nós temos muito pra viver E eu sei Que nós temos muito pra fazer É você Me salva desse turvilhão Juro não é fácil não Tudo tão difícil assim Eu não sei O quanto isso vai durar Mas pode o mundo acabar Que eu vou estar aqui É você É você Me salva desse turvilhão Juro não é fácil não Tudo tão difícil assim E eu não sei Pode o mundo acabar Que eu vou estar aqui Estar aqui Eu Quis falar de amor Mas você Nem me ouviu Você não E essa é uma história Tão bom de contar Era eu E você Você Mais alguém O tempo muda O tempo cura Primavera É verão E aqui Jamais faz frio Eu Vou voar Liberdade 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 Eu Vou gostar Que saudades Saudades De ser Tão livre assim Era eu E você Você Mais alguém O tempo O tempo muda O tempo cura O tempo cura Primavera É verão E aqui Jamais faz frio Eu Eu Vou voar Liberdade 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 Eu Vou gostar Que saudades Saudades De ser Tão livre assim Eu Vou voar Liberdade 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 Eu Vou voar Vou gostar Que saudades 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 de ser Tão livre assim É uma decisão É uma decisão É uma decisão Eu Pelo марadd É uma disposição É uma desculpa É, eu sei, se eu ficar não vai ser nada bem, não E se eu for, vai ser um festival de horror De nós dois nenhum é bom Eu tento não exagerar Meu jeito, intensidade Vejo outras bocas, apago suas fotos Durmo bêbado no chão Eu sei, é, eu sei Sou só confusão Eu sou só confusão Sou só Eu sei, é, eu sei 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 Eu tento não exagerar Meu jeito, intensidade Vejo outras bocas, apago suas fotos Turmo bêbado no chão Eu sei, é, eu sei 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 É, eu sei Confusão Só confusão Jogue o seu copo ao céu Vista a sua melhor roupa Na carteira tem garoba Se isso é bom eu não sei Mas quero ir tão além When you get high Jogue o seu copo ao céu Vista a sua melhor roupa Na carteira tem garoba And you get high And you get high Se isso é bom eu não sei Mas quero ir tão além When you get high And you get high Obrigado.